Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá rumo aos 30 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que tu não vai se arrepender, beleza? Hoje a gente tá aqui, né? Ah, já comenta qual o teu rap favorito do Papyrus ou do Iron Master, que os dois são tipo fusão aqui, né mano? Enfim, a gente tá aqui com um rap do Steve Universo, inclusive eu reagi ao do Iron, então tu tem que ter assistido do Iron também, inclusive, enfim, vocês vão entender. Eu sou um monstro Papyrus da Batata, enfim, vou dar pra tela de reactzir aqui. E galera, na moral, dá aquele voto de confiança, se inscreve no canal aí, o canal tá passando por uma fase bem complicada, mano, bem complicada, então a gente precisa de toda a força, a força é legal, né? Todo apoio e força possíveis. Ah, entendi por que eu falei a força, mistura de apoio com força. Enfim, Papyrus é nóis, me segue no Instagram também, Papyrus, que o Iron já segue, mano. O Iron Master já trocamos umas ideias lá. Enfim, só vem, mano, só vem com o papai. Nossa, por que eu falei isso, vem com o papai, né? Enfim, gente, deixa teu like, se inscreve no canal, então bora lá. Ó o que eu falei, ó, aviso. Esse é o futuro, mas estou tão confuso com o fato que eu lido. Tenho que ajudar, sempre eu vou melhorar, só pelos meus amigos. Quanto mais eu fico, mantenho o sorriso. Caraca, mano. Vocês são tudo que eu sempre quis. Nunca tenho medo, isso não é segredo. Vocês trazem meu final feliz. Eu sempre sei o que fazer Mas o que aconteceu Todos estão seguindo em frente Menos eu Caralho, mano. Sensacional. Não esquece de ir no Iron Master também, mano. Fica a dica aí, gente. Fica a dica aí, gente. Esse não é o futuro que eu queria Não é como a minha vida deveria ser Tá todo mundo indo embora Eu estou ficando rota Eu não controlo esse poder Just be Não consigo te ajudar Pérola, não posso te curar Essa dor é sentimental Não foi a branca que causou Foi minha mãe que te machucou Ela não era perfeita Eu também não sou Mas sou diferente Não matei decenas Quero insistir, vem de volta agora Que pena Eu não sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não, mas Querem me ajudar, mas não dá tempo Só me deixem, pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Viro ser eu, com você Come casa comigo Você disse não, eu queria um sim Parece que ninguém precisa de mim Eu não controlo esses surtos Eu odeio esse futuro Com meu pai de novo eu surtei Jaster me ajuda Eu sei que você é a única A controlar essa força de califestar Então vamos lutar Quanto tempo estarei pra te ver implorando Você perdeu e estava certa Eu realmente estava me segurando Eu sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não, mas Querem me ajudar, mas não dá tempo Só me deixem, pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Ninguém pode me ajudar Querem conversar, então eu conto Quase batei a branco e a chapéu Eu sou um monstro Estou corrompido, me perdi de mim Me desistir e saiba, não vai sobrar ninguém Eu sou em perigo, extinguidos, destruídos Olha no meu caminho, crystal jazz Vocês ligam pra mim Me curaram pra ser diferente Vocês tiverem, estivem, eu nunca tive mais Eu tenho que seguir em frente Eu não sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não mais Querem me ajudar, mas não dá tempo Só me deixem, pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Caraca, mano Papiros da Batata, mano Sensacional, famiu Sensacional Inclusive tem que olhar do Iron Master pra entender, mano Rap das Crystal Gems Assistam lá, mano Assistam lá e assistam o meu react que eu fiz também Enfim, famiu Espero que vocês tenham gostado tudo quanto eu, mano Porque, na moral, ficou sensacional Comenta aí Ficou sensacional, gente E é isso Então, papiros é nóis Iron é nóis aí Então, deixa o teu like Comenta o que tu achou Valeu, falou E fui